Você sabe o que é a Cotinobacterium acnes? Bom, isso aqui pode até mudar de nome depois, tá? Você vai ver que... Já falar que isso aqui pode ser um outro nome, como por exemplo o terror da adolescência, que é a acne, né? Bom, vamos aprender um pouquinho sobre o que é isso aqui. Prazer, sou Vizegóis. Sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor e fico muito feliz de ter você aqui no nosso canal aprendendo um pouquinho sobre saúde. Todos os dias estamos subindo aqui dois vídeos pra você, tá certo? E queria te pedir, ó, você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações, porque todos os dias estamos subindo vídeos aqui, ó, tanto de anatomia raiz. Você sabe que eu sou aqui, ó, autor do Atas Clínico de Anatomia. Olha só aqui, ó, esse Atas, gente, ele tá lindo, tá certo? Tá lindo, foi feito pra você, tá? Tô deixando o link dele aqui na descrição e todos os dias a gente tá postando vídeo aqui de saúde. E vamos estar aqui um pouquinho sobre bactérium acnes. O que que é isso, gente? Bom, na verdade, olha só, é uma espécie de bactéria anaeróbico, grã positivo, tá? Que essa bactéria, gente, ela, de certa forma, se prolifera aqui, ó, nessa região cutânea, e ela gera a acne, tá ok? Então, essa bactéria é largamente encontrada na microbiótica, na microbiota, ou na flora, né, na pele, apresenta pela maioria das pessoas, tá? E aqui ela vive em ácidos graxos, nas glândulas sebáceas, em sebo secretado pelos poros. Então, na verdade, gente, essa bactéria aqui, ó, é quem gera a acne, tá? Ou seja, o terror aqui dos adolescentes. E por que que pega a acne das adolescentes? Porque, olha só, gente, olha só, onde é que elas estão? Elas estão aqui, ó, em grande escala, aqui, ó, nas glândulas sebáceas, e todos os seres que são secretados por poros. E é nessa fase que a adolescente ali, ó, tal, no boom da fase hormonal, secretando aqui, ó, é um porralho de selo, e aqui começa a ter a acne. Então, gente, olha só a situação, como é que fica. Vamos mudar o nome dessa parada, isso aqui não é mais Cotibacterium acne, isso aqui é terror dos adolescentes, né? Então, os adolescentes, quando tem isso aqui, aí começa a fazer as coisas erradas, né? Começa a ficar, ó, querendo espremer, querendo fazer uma porrada de coisa aí, ó, de forma inadequada, e isso daí, gente, pode, de certa forma, fazer com que tenha infecção. Isso aqui gera lesões na pele, depois de gerar lesões na pele, lembra que isso aí vai gerar cicatriz. E aí as pessoas vão ficar com deformidades na pele, simplesmente porque não tratou de forma correta. Então, se você que está assistindo aqui esse vídeo, se você é adolescente, ou se você é um paizinho, uma mãezinha que tem um filho adolescente, tem bastante cuidado com o seu filho, porque isso aqui é uma bactéria, tá ok? Isso aqui pode, de certa forma, cada vez mais piorar um pouquinho a infestação e as ácnes. Gente, o diagnóstico é por exame clínico, tá certo? E por microscópio, e o tratamento aqui, ó, é utilizado uma série de coisas, tá? Mas, é muito importante tratar a base da doença. E uma das bases é tentar diminuir a oleosidade da pele, tá ok? Então, quando você tenta diminuir a oleosidade da pele, isso daí tem que ser guiado por um médico dermatologista, então, por um fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia dermatofuncional, tá ok? Então, essa atividade nas glândulas sebáceas vai diminuir um pouquinho e a proliferação dessa bactéria também vai diminuir, tá? Mas tem uma coisa que não pode, não pode espremer espinha, gente. Eu lembro que, poxa, na minha adolescência, meus amigos, tá? Eu tive também, mas foi muito pouco, tá certo? Porque eu sempre cuidava da minha pele, deixava a minha pele sequinha, tinha que ter cuidado com a alimentação, pessoal, a alimentação também é muito importante, porque se a alimentação, ela for desajustada, ela pode, gente, de certa forma, provocar todo o aumento aqui, ó, do sebo da pele, e aí vai aumentar aqui as acnes, as espinhas, né? Ok? Então, vamos cuidar da parte base da coisa, cuidar da parte de alimentação, cuidar da parte oleosa da pele, e aí também visitar o médico, o fisioterapeuta também da armada funcional, para que possa, de certa forma, prescrever a medicação correta, porque se a medicação for prescrita de forma errada, não somente a droga que tem que ser utilizada, mas a posologia, tudo isso daí, pode ser que gere uma lesão séria na pele, tá? Como, por exemplo, deixar a pele manchada, como, por exemplo, deixar a formação de cicatrizes, e aí vai ficar para o resto da vida, tá bom, gente? Bom, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, tá? Esse conteúdo que a gente está estudando da Acre, mas na verdade é o terror da adolescente, se inscreve no nosso canal, passa esse vídeo para frente, para que a gente possa chegar para mais pessoas. Galera, um cheiro no seu coração, Deus te abençoe, grande abraço, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.